Lava-lhe o carro Com seu carreiro Deixando rastros neste solo brasileiro meu Cante uma música, velho bocão Para que todos lembrem sua tradição Minha boiada, deixe seu rastro Puxando forte o velho carro com seu casco Sim, não é preciso usar ferrão Porque perir seu coração Ouça os seus passos no compasso do cocão Vai, meu carro velho, vai Você e eu somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Choro a saudade do que foi e não volta mais Serras e vales, meu caro pai Atravessando entre campos e revoadas e fardais Meu carro cante pra mim uma canção E seu carreiro tem no peito um coração que dói Carreiro vai, carreiro vem De longe escuta o rangido de cocão no além Cantarolando este homem Se agita, suspendendo o braço grita Viva o nosso ser Vai, meu carro velho, vai Você e eu somos mesmo quase iguais Porque tudo mudou, eu sei Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi e não volta mais Choro a saudade do que foi Vai, meu carro velho, vai Quão vai, meu carro velho, vai Travário do que foi e não versa É isso, eu sei